Olá, cara! Aí, ele compõe o dinheiro para o dinheiro. Não sei que ele vai vir, não vai vir! Não é um povo que fez, ó. Aí tem chanção, tudo isso, mas... Não, vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos. Você que lhe deu no seu, a doceita eu, Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.